O Mistério da Apostasia no Seio da Fé Católica Desejando informar as almas dos tempos atuais sobre o estado em que se encontra a fé católica no seio da Igreja Católica, Agora, trazemos aqui algumas mensagens seletas que nos ajudarão a entender a gravidade da situação dos tempos em que estamos vivendo. A Igreja Católica se encontra numa grande treva de apostasia e esse é o motivo pelo qual ela não obedece as mensagens de Nosso Senhor, Maria Santíssima e São José, nem mesmo as de Fátima e de Lourdes, que ela reconheceu como verdadeiras. E é por isso também que a maior parte do clero católico tenta a todo custo afastar as almas dos lugares das aparições, negando a veracidade das mensagens que os Sagrados Corações enviam ao mundo, para não deixar que as almas conheçam a verdade e conhecendo-a, se convertam e se libertem do pecado. Nessas mensagens, vamos perceber, vamos ver a dor dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, pelo estado atual daqueles que deveriam ser os que converteriam as almas e divulgariam a elas as mensagens dos seus Sagrados Corações para que se convertessem e, no entanto, são os que as negam e as perseguem. Vamos ler, principalmente, meditar principalmente as mensagens de Vassula Hayden e El Escorial, onde Nosso Senhor e Maria Santíssima revelam, de uma forma sem precedentes na história da humanidade, o estado atual da Igreja Católica, a fim de que todos entendam a seriedade da situação e reconheçam que nem sempre aqueles que se dizem ministros, servos e porta-vozes de Deus falam em nome dEle quando proíbem as almas de irem aos locais das aparições ou quando negam a veracidade das mensagens, mas sim que falam em seu próprio nome, pois estão em trevas profundas de apostasia ou até mesmo em nome do maligno. Vamos, sem mais delongas, meditar estas mensagens que rasgam as trevas e fazem brilhar a luz da verdade, a luz da fé, a luz da graça divina em nossas almas. Depois da publicação do livro do Padre Luiz de Bianchi, Fátima Verva Radione, Profecia e Realidade do XX Século, Fátima tinha razão, Profecia e Realidade do Século XX, Ficamos a conhecer a substância do terceiro segredo de Fátima, a saber que se produziria na igreja uma apostasia geral. Mensagens recebidas por outros místicos foram bem explícitas neste sentido. Irmã Agnes, a vidente de Aquita, ouviu de Maria Santíssima estas palavras. A ação do demônio, infiltrar-se-á mesmo na igreja, de modo que se virão cardeais oporem-se a cardeais, bispos contra outros bispos. Os padres que me veneram serão desprezados e combatidos pelos seus colegas. As igrejas e os altares serão saqueados. A igreja ficará cheia daqueles que aceitam compromissos com o demônio, e ele arrastará muitos padres e almas consagradas a abandonar o serviço do Senhor. Estávamos em 13 de outubro de 1973, isto é, dez anos depois de Nossa Senhora ter dito às videntes de Garabandau que haveria, entre os padres, um declínio da fé na Eucaristia, atingindo mesmo a fé na presença real de Jesus. Por vassula, temos, de Jesus, uma longa série de mensagens pormenorizadas sobre apostasia. Como ela própria o notou, as referências a este respeito aparecem por toda parte. Tal como a insistência de Jesus sobre o tesouro imenso e múltiplo do seu coração, como os apelos constantes de seu Espírito de graça, a nossa apostasia contemporânea jamais esteve ausente do seu pensamento e de suas mensagens íntimas reveladas à vassula. Uma das coisas mais surpreendentes da mensagem de vassula, lida no contexto da igreja de hoje, é a franqueza com que Jesus fala do mal, das carências e dos contratempos. Ainda nisto, há uma certa pedagogia reveladora na forma de tratar sua mensageira. Jesus aumenta sua confiança antes de lhe impor o pesado fardo da verdade. Nos primeiros dias em que Jesus começou a falar com vassula, em 1985, ele não se referia, senão brevemente, ao paganismo que ele mesmo detesta, ou então exprimia sua compaixão por vassula, forçada a viver num mundo mau. Jesus torna-se mais preciso na medida em que, sob a influência do seu Espírito, o coração de sua discípula se torna mais forte. Vassula Quando eu vejo como tantas almas sacerdotais negam os meus sinais e as minhas obras, como elas tratam aqueles a quem eu dei as minhas graças, para lembrar ao mundo que eu estou no meio de vós, eu sofro. Involuntariamente, essas almas danificam o meu corpo. Poneio É uma palavra grega que significa, sinto-me mal. Elas negam as minhas obras, fazendo assim nascer desertos, em vez de terras férteis. Vassula Vassula interrogou Jesus Senhor, se essas almas negam as vossas obras, haverá razões para isso. Espiritualmente, elas estão mortas, Vassula. Estas almas são esses mesmos desertos, e quando rebentam uma flor, Nesse grande deserto que elas fizeram, atiram-se contra ela, para acalcar e destruir. E por quê? Por quê? Porque essa flor destoa no seu deserto. Estas almas fazem sempre tudo, para que o seu deserto se mantenha árido. Não vejo santidade alguma nestas almas, nenhuma. Que tem elas para me oferecer? A proteção, Senhor, Senhor. Proteção que consiste em não deformar a vossa palavra. Não. Elas não me protegem, Vassula. Antes me negam como Deus. Estas almas negam os meus recursos infinitos. Elas negam que eu sou onipotente, na medida em que se comparam a mim. Sabes o que fazem? Elas encorajam o ateísmo. Multiplicam o número daqueles que me flagelam. Aumentam a sua surteza espiritual. Elas não me defendem. Antes, zombam de mim. Apesar da sua rejeição, eu quero ajudá-las, a fim de que elas, por sua vez, ajudem e alimentem os meus cordeiros. Ama-me, Vassula. Honra-me, não me rejeitando nunca. No dia 1º de setembro de 1987, Jesus volta de novo ao assunto. O mundo não deixou de me ofender, e eu, por meu lado, não cessei de lhes lembrar a minha existência e quanto os amo. O meu cálice de justiça está cheio, criação. A minha justiça pesa gravemente sobre vós. Os meus gritos ressoam e fazem tremer os céus, fazendo tremer os meus anjos por aquilo que irá acontecer. Eu sou um Deus de justiça e os meus olhos estão cansados de ver a hipocrisia, o ateísmo, a imoralidade. A minha criação tornou-se, na sua decadência, uma réplica de Sodoma. Eu sacudir-vos-ei com a minha justiça, como sacudiu Sodomitas. Arrependei-vos, criação, antes que eu venha. Adverti-vos por diversas vezes, mas vós não seguisteis as minhas instruções. Suscitei santos para vos avisar, mas, minha filha, eles fecharam seu coração. A minha criação prefere viver na luxúria e ignorar-me. E eu tenho lhes dado sinais para os acordar. No decurso de um diálogo, Vassula tenta defender os mestres e servidores, ou seja, os sacerdotes, os ensinadores, os pastores do povo. Sem recursos, que tem de enfrentar verdadeiras multidões de rebeldes. Sem recursos? Retorquiu Jesus. Eu tenho lhes dado sinais em todos os tempos, mas eles têm nos rejeitado, não acreditando que tenham vindo de mim. Dei-lhes avisos, através de almas fracas e miseráveis, mas eles duvidaram da minha palavra. Tenham rejeitado todas estas graças, afligindo-me. Ó homens de coração de pedra, homens de pouca fé, se tivessem tido mais coração, e se ainda agora tivessem mais coração, eu tê-los ia ajudado. Eu sacudi-os do seu sono, mas quantas vezes têm ainda fechado os olhos, recaindo no sono. Dos seus padres, Jesus fala assim, alguns deles fazem conhecer ao mundo os sinais que ele dá por meio de sua mãe, mas a maioria das minhas almas sacerdotais tem fechado o seu coração pela dúvida e pelo medo. Tantas delas têm medo. Vassula, lembras-te dos fariseus? Deixa-me dizer-te que um grande número de almas sacerdotais são, pela dúvida e pelo medo, réplicas dos fariseus, cegos pela vaidade e pela hipocrisia. Lembras-te de quantas vezes eu lhes dei sinais? Dei-lhes sinais? Dei-lhes sinais, centenas de vezes, e que fizeram eles depois? Os tempos não mudaram. Tantas das minhas almas sacerdotais são exatamente isto mesmo, coteas dos fariseus. Dei-lhes sinais? Dei-lhes sinais, mas continuam a querer sinais que se possam explicar com provas. Querem provas. Jesus sublinha a falta de fé na sua onipotência e na sua riqueza. No dia 28 de setembro de 1987, Jesus chama a atenção para as faltas dos padres nesta mensagem. Mas, tantas das minhas almas sacerdotais negaram-me diante dos homens. Negando os meus sinais, negaram também o seu Deus. Não disse eu que o homem que me renegar diante dos homens será também renegado diante dos meus anjos? Não disse que continuarei a fazer-vos conhecer o meu nome? Então, por que duvidam que eu estou no meio de vós e, por minha misericórdia, vos concedo sinais e milagres que devem ser imediatamente aceitos? Pois bem, deixa que te diga, minha filha, eles apoderaram-se da chave do conhecimento. Eles mesmos não entraram na posse do conhecimento da verdade e põem em dificuldades aqueles que o desejariam fazer. No dia 12 de dezembro de 1987, Jesus, que até então não tinha ainda falado senão das faltas dos padres, deu também a sua opinião sobre a igreja em geral. Nunca a minha igreja se encontrou numa tal confusão. Lembra as palavras da tua santa mãe. A confusão de Garabandal foi dada como exemplo para mostrar quanto a minha igreja de hoje se deixou perturbar. Nela reina a confusão. Meus queridos ouvintes, estamos cansados de ficar sabendo de casos de pessoas que se convertem nos locais das aparições e logo procuram uma confissão para se reconciliarem com Deus. No ato da confissão, contam como andaram dezenas, décadas de anos afastados de Deus, de Maria Santíssima e da oração e como indo aos locais das aparições quer de Maria Santíssima de Nosso Senhor ou onde uma imagem tenha chorado ou se manifestado milagrosamente contando esses fatos e consideram as suas conversões nesses locais aos sacerdotes recebem logo na chegada um grande desânimo um grande abalo na sua fé ao ouvirem o sacerdote negar todas as aparições, todas as mensagens, todas as lacrimações e tudo aquilo mesmo que acabou de converter aquela pessoa que ele está atendendo em confissão na sua frente. O resultado de tudo isso é desastroso, a pessoa sai do confessionário desanimada, decepcionada, chocada e logo cai novamente no pecado, afasta-se novamente de Deus e retorna a sua mesma vida de antes ou seja, todo o esforço de Maria Santíssima, todo o esforço da graça divina para converter aquela alma e reconduzi-la para perto de Deus, tudo inútil, tudo em vão, tudo jogado no chão, tudo posto por terra. Para impedir que isso continue acontecendo, para evitar tão grande desastre e para impedir que o maligno continue com esta sua obra devastadora de desanimar e de recapturar aqueles que Maria Santíssima havia libertado de sua prisão, de suas garras nas suas aparições sobre a terra inteira, no intuito de abrir os olhos das almas para que vejam o estado em que se encontra a igreja católica, o clero e para impedir que essas almas desavisadas caiam na armadilha que Satanás lhes arma por meio de padres que não tem fé, que negam, que perseguem as aparições vamos continuar meditando mais algumas mensagens de nosso Senhor e de Maria Santíssima desta vez de El Escorial, Espanha, onde a Virgem aparece como dolorosa desde o ano de 1980 e onde ela revela como nunca antes na história da humanidade o estado das almas consagradas, ou seja, bispos, padres, religiosos em geral e como estas almas estão indo pelo caminho da perdição e estão levando muitas almas com eles e quem não quiser ir com eles deverá afastar-se dessas pessoas e de sua influência se quiser manter intacta a sua fé e a pureza de sua devoção e amor a Deus e a Maria Santíssima A Vidente Amparo Cuevas diz Tornou-se visível o Senhor rodeado de luz sendo perfeitamente visível do peito para cima com o coração cheio de espinhos Perguntei-lhe a razão de tantos espinhos no seu coração e respondeu-me que todos esses espinhos eram pelos que se chamam as suas almas consagradas Insisti, todos? O Senhor fez um movimento afirmativo com a cabeça pondo na cara uma expressão de dor Algumas vezes não se consagra o corpo do meu filho Jesus Disse Maria Santíssima em El Escorial Porque o sacerdote com as suas mãos manchadas pelo pecado Perdeu a fé no meu amantíssimo filho E não tem intenção de consagrar E durante essa missa Que está a celebrar Não o invoca Não está a pensar nele E o meu filho não baixa Porque o sacerdote não acredita nele Alguns deles celebram a missa por rotina Por dinheiro Alguns sacerdotes não são dignos de celebrar a missa Nem de tocar no corpo sagrado de Jesus Estão constantemente a cometer muitos pecados E o meu filho tem uma dor tão intensa Sente no seu coração As ofensas feitas por todos eles Há muitos Enche-os de talento E eles apropriam-se dele E invaidecem-se Envaidecem-se, minha filha A sua soberba Envaidecem-os E perdem-se pela sua soberba Pois eu estou a chamar constantemente A porta dos seus corações E não querem atender Os que estão constantemente a martirizar o nosso coração São os maus sacerdotes Maria Santíssima em Eus Corial Fala dos sacerdotes soberbos Que aparecem a toda hora na mídia Chamando a atenção do mundo sobre si mesmos Não dando importância a Jesus e a Maria Santíssima Que nesses tempos aparecem no mundo inteiro Comunicando mensagens para salvar as almas Esses sacerdotes soberbos Procuram unicamente a sua fama pessoal Não se importam com as dores de Jesus e de Maria Santíssima Se se importassem Divulgariam as mensagens deles Aparentam apenas uma fachada de santidade Mas Deus e Maria Santíssima os conhecem muito bem E sabem que eles estão fazendo Exatamente o contrário daquilo que Jesus e Maria Santíssima Estão fazendo no mundo de hoje Querem fazer obras paralelas Com a obra de Deus Que está acontecendo no mundo agora Através das aparições atuais Maria Santíssima Sobre esses sacerdotes Disse a vidente Luz Amparo Cuevas Olha minha filha Que espinhos tenho no coração Esses espinhos São dos sacerdotes que não cumprem Olha o meu coração Como está por essas almas consagradas Hoje Não podes tirar nenhum espinho Estão muito cravados pelos pecados das almas consagradas Grande parte dos espinhos deste coração São das almas consagradas Pedir pelas almas consagradas Pedi pelas almas consagradas Meus filhos Pedi Que o inimigo não se apodere dessas almas Que pertencem ao meu filho Olha Como está o meu coração Transido de dor por todos os meus filhos Minha filha Por todos Pelas minhas almas consagradas Não podes tirar nenhum espinho do meu coração Minha filha Não estão purificadas Beija o chão Minha filha Isto Pelas almas consagradas Amo-as tanto Minha filha E quantas almas consagradas Se retiraram do caminho de Cristo E se introduziram na vida de prazeres Minha filha Beija o chão Em reparação dos seus pecados Nunca, minha filha Te envergonhas da humilhação Todo o que se humilha Será exaltado diante de Deus, minha filha Esse ato de humildade Serve em reparação Por todos os pecados do mundo Das almas consagradas Minha filha Pobres almas Obscureceram as suas mentes E o demônio meteu-se Para os levar pelo caminho da perdição Que escuras estão estas almas, minha filha Manifestei-me Em muitos lugares do mundo Mas há representantes da minha igreja Que fazem desaparecer o meu nome, minha filha Que ingratos são, minha filha Manifesto-me para dar avisos a toda a humanidade Para que se salvem Que fazem, minha filha Esses com a minha igreja Em qualquer lugar em que eu me manifesto Procuram fazer desaparecer o meu nome Porque eles próprios, minha filha Não acreditam mais Nas minhas prerrogativas Também não compreendem Que eu me possa manifestar A almas pequenas e incultas Para lhes dizer Que se deixaram guiar pela astúcia do inimigo Que os meteu no mundo dos prazeres Esqueceram a oração e o sacrifício Avisa-os de que os anjos de Deus Vão fazer grande justiça A almas pequenas e incultas Amém. 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 Não querem essas almas escutar as minhas mensagens, esses pecados dessas almas consagradas, os anjos do céu estão a pedir vingança ao Pai por causa dos pecados deles. Os pecados das almas consagradas estão a clamar ao céu vingança. Os anjos do céu farão justiça, minha filha. Amém. 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 Como me agradou a vida de Santa Teresa, as suas orações constantes e a sua penitência pela salvação das almas. Poucos conventos vivem a própria regra Há conventos que ofendem a Deus e vivem em relaxamento Alguns conventos não são casa de oração, mas sim casa de recreio Que fizeram das suas regras? As flores desses conventos estão a murchar Que façam mais oração e pensem mais em Deus O demônio está a apoderar-se da honra dos conventos As flores dos conventos estão murchas Em alguns conventos há abominações Onde estão essas flores louçãs que estavam nos conventos? Não se encontram essas almas O demônio apodera-se de muitas almas E introduz-las dentro destes conventos Os conventos que ainda há que seguem a vida de Cristo Com a vida de sacrifício, de amor, de caridade, de fé, de piedade, de pureza O demônio quer destruir essa obra Que estejam alerta para ver a quem metem nesses conventos Porque o demônio quer tornar-se o rei de todos esses corações Para destruir a obra de meu filho E a vidente Amparo contempla em visão o castigo dos conventos caídos Quantos conventos? Há muitos conventos Entram o anjo e Elias Põe uns a um lado e outros a outro Entre todos há muito poucos escolhidos Onde os levas? Onde os levas? Não, não Não, isso não Poupai-os Vejo que aos conventos escolhidos Os deixam ao pé das árvores E aos outros conventos Muito mais Os caídos Onde as montanhas se derrubam Em 20 de novembro de 1981 Nossa Senhora deu a Amparo Uma importante mensagem sobre os sacerdotes E males do mundo em geral Que é uma réplica de uma passagem Do segredo dado a Melanie em La Salette Em 1900 e 1846 na França Já sei minha filha Que estás a pedir pelos sacerdotes Muitos sacerdotes Não são dignos nem de uma oração São os que estão constantemente a ofender o meu filho Sim, minha filha Sim, minha filha Alguns sacerdotes Ministros de meu filho Pela sua má vida Pelos seus erros Irreverências, minha filha Pela sua má vida Pela sua má vida Má disposição ao celebrar os santos mistérios Pelo amor ao dinheiro A honra e aos prazeres A honra e aos prazeres Carecem da devida pureza, minha filha Os pecados das pessoas consagradas Bradam aos céus E atraem a vingança, minha filha E eis que a vingança está às suas portas Porque já não se encontra quase ninguém Para implorar misericórdia e perdão pelo povo Não há almas generosas Nem há quase ninguém digno De lhe oferecer a vítima sem mancha ao Eterno Em favor do mundo Deus vai castigar De uma maneira sem precedentes Ai, minha filha Pobres dos habitantes da terra E dos ministros da igreja Deus vai lançar o seu castigo E ninguém se poderá subtrair A tantos males juntos Sim, minha filha Alguns sacerdotes ofendem muito meu filho Muitos deles não são dignos de celebrar Os sagrados mistérios Pela sua falta de fé E pelas suas mãos manchadas de impureza Virá um grande castigo Virá um grande castigo sobre eles Pois eles têm ainda mais responsabilidade que outros Porque estão a condenar muitas almas Sim, minha filha Sim, minha filha Certos chefes e guias do povo de Deus Descuraram a oração e a penitência E o demônio obscureceu as suas inteligências Os maus livros abundarão sobre a terra Os espíritos das trevas espalharão por todas as partes O relaxamento universal Em tudo o que exige o serviço de Deus, minha filha O vigário de meu filho terá muito o que sofrer Porque durante um tempo a igreja será entregue a grandes perseguições Será o tempo das trevas A igreja terá uma crise horrorosa Sim, minha filha Abolir-se-ão poder civil e eclesiástico Cada indivíduo terá que guiar-se por si mesmo E impor-se aos seus semelhantes Toda justiça será abolida E em breve não se verá mais por todo lado Senão homicídios, ódios, discórdias Sem amor à humanidade nem nas famílias Numa mensagem, Jesus fala a vassula Sobre o estado da igreja católica servindo-se de uma figura bíblica Sim, vassula Não procures senão os meus interesses Se verdadeira Não sejas uma simples fachada de santidade como alguns Eu, o Senhor, conheço-os muito bem Embora se esforcem por parecer como Abel Não podem enganar-me Usar uma máscara não os ajudará a esconder a sua identidade Em verdade te digo Que desta vez te indicarei esses impostores Eu virei a eles Numa hora inesperada Por que razão ter na minha casa Caim's que não procuram senão os seus interesses E não os meus? Eu mesmo os desmascararei com a força celeste Revelarei aquilo que está escondido Não tenhas medo, bem amados A minha igreja serei eu a purificá-la Varrerei para fora Todos quantos impedem o caminho ao divino amor E a entrada ao meu sagrado coração A tua era está morta, Fassula Fizeram um autêntico deserto Condenando as minhas obras de hoje E estenderam mesmo esta aridez O meu sangue derramou-se para irrigar os vossos corações E permitir-vos assim que vivêsseis na minha luz Ó criação Ter-se-á o meu sangue derramado em vão? Esta era de ir-vos-á Não ligueis Fechai os ouvidos Porque a voz que ouvis é do demônio, certamente E aqueles que eu mesmo abençoei Dando-lhes visões Essas almas abençoadas hoje Serão rejeitadas E desencorajadas pelos meus sacerdotes Que vivem dentro da minha própria casa Esses estarão sempre prontos E mesmo decididos a condenar-me Sim, queiram ou não Condeno-me diante dos homens Quando negam as minhas graças As minhas aparições Quando os meus dons eram acolhidos As palavras que eu ouvia dizer pelos meus Aqueles que testemunhavam o meu apelo Eram estas Abre os teus ouvidos, filho Porque poderá acontecer de fato Que seja o próprio Deus a chamar-te A minha criação relia então O apelo de Samuel Era a época virtuosa Em que as graças eram bem acolhidas Hoje Bem desejaria eu poder dizer Outro tanto de vós, criação Era de pouca fé Mas hoje Não posso dizer de vós Senão isto Ó era sem fé Nenhuma No dia 29 de março De 1988 Jesus é uma outra vez Bem explícito a vassula Eu disse Que ouvireis a verdade Da boca das criancinhas Aqueles que condenam As minhas obras divinas de hoje Eu digo A vossa apostasia Condena-vos Todos vós Que não acreditais E que fizestes do meu jardim Um deserto Vinde a mim E arrependei-vos Nota de vassula Jesus está muito encolherizado Ele grita Posso agora imaginar Como gritaria os fariseus No templo No mês seguinte Jesus voltará A falar Do seu jardim E da apostasia Eu estenderei o meu reino E todo o céu Se alegrará Desleixastes o meu jardim Mas eu O Senhor Que sou o seu guardião Amo-vos loucamente E não posso suportar Ver os espinhos E os abrolhos Sufocarem as poucas flores Que me restam Chegou o tempo De cuidar dele Arrancando esses espinhos E esses abrolhos De forma a permitir Os meus botões Que se abram E enfeitem o meu jardim A justiça triunfará Eu, o Senhor Farei isso sim Que eles façam a paz comigo Aqueles que são sinceros Voltarão a mim Arrependendo-se Todos vós Que me procurais E que desejais Artentemente Conhecer as minhas Vias de integridade Vinde E ouvireis As minhas súplicas Da minha cruz Sinto necessidade De amor De amor Abri os vossos corações E eu vos curarei E vos consolarei Criação Pedro, Pedro Reúne todas as nações Puxa-as Para o meu coração Eu chamo Da minha cruz Nutre todas As minhas ovelhas Pedro Eu te pergunto Uma vez mais Pedro Amas-me mais Que estes? Se me amas mais Então Não te deixes convencer Pelos caíns Mantém-te decidido Pedir-te É um leis Que parecem justas Próprias Para tratar as almas A seu bel prazer Essas são as leis Que os homens fazem Não te deixes Persuadir Lembra-te De como eu sou Eu O Senhor Sou manso E humilde Se a minha imagem Se eles desejam Ardentemente Que me aproxime Deles Então Por que não ouvem A minha voz? Eu estou mesmo A sua porta E bato Por que recusam Ouvir-me? Se eles Me desejam Ardentemente E não me ouvem Será então Por causa Da sua apostasia A qual se tornou Densa como a lama Eu agora Estou aqui E espero Que me abram O seu coração Enquanto eles Por seu lado Me põem de parte E me oprimem Mais tarde No mesmo ano Jesus fala Em termos severos Daqueles que detêm O poder As autoridades Da igreja Rejeitar-te-ão Também eu fui rejeitado Pelos fariseus Porque se supunham Os detentores De todo o poder E autoridade Tinham-se esquecido De que não podiam Fazer nada Sem o poder E autoridade Que lhes haviam sido Dados do alto E agora Esses filhos De Caim Continuam A esquecer-se De que não Podem fazer nada Sem o poder E autoridade Que eu lhes dou Eu sou Eu sou a autoridade Eu era E selai Por toda a eternidade Como as coisas Hoje estão Aqueles que negam As minhas obras Providenciais As aparições E as atuais Revelações Privadas Estão cegos Pela sua vaidade Que os entenebrece São justamente Estes guias Que repetem o erro Limpos e bem polidos Por fora Mas todos podridão E ossos mortos Por dentro Mas Jesus Realizará em breve Uma verdadeira Restauração Eu arruinarei Esses falsos reinos Que tem perturbado Meu corpo Reinos flutuantes Sem raízes Eu destruirei Esses falsos reinos E erguerei O meu verdadeiro reino Como uma chama Na minha luz Devolverei Inteiramente A sede a Pedro Colocá-lo-ei Sobre o trono E porém Nas suas mãos Um cetro de ferro Com o qual Lhe darei o poder De reinar Como pastor Reunirei Os meus cordeiros Dispersos E quando tiver Feito isto Rodearei O meu redio Com os meus braços E ninguém Ninguém mesmo Nem sequer O próprio maligno Poderá fazer Sair um só cordeiro Deste redio Estenderei O meu manto Sobre eles Defendê-los-ei Protegendo-os Com o meu calor Entregarei A Pedro Aquilo que lhe tinha Dado Quando vivia Encarnado Na terra Reza por aqueles Que tem necessidade De ser salvos Reza-me Pois o meu nome É aquele Que salva As horas voam Os dias Da expiação Começaram Os dias Do castigo Estão próximos A iniquidade Desta geração É tão grande E a apostasia É tão grave Que os nossos Dois corações O da minha mãe E o meu Foram Transpassados De lado a lado Pela sua Injustiça E pelas suas Ofensas Mais que Evidentes Jesus Mantém sempre Uma promessa De misericórdia Por aqueles Que regressam A ele Essa mesma Promessa Foi feita No mesmo Dia Por Nossa Senhora A Vassula Chamo-vos Encorajo-vos Mas Quantos Reconhecem Os nossos Apelos Quantos Acreditam Nestes Apelos O meu Coração Sofre Ao ter De reconhecer Que só Um pequeno Número De vós Tem confiança Nestes Apelos O coração Desta geração Transformou-se Em granito Cegos Pelo Racionalismo Esqueceram As vias Do Senhor Esqueceram As maravilhas Do Senhor Esqueceram Que ele É onipotente E cheio De misericórdia Nunca A criação Do Senhor Caiu Tão baixo Nem sequer Nos dias De Sodoma E Gomorra A vossa Apatia Atravessou A eternidade E a vossa Falta De fé Condena-vos As vossas Implacáveis Perseguições Contra as minhas Aparições E contra Aqueles Que Deus Favoreceu Confiando-lhes As suas Mensagens Serão Uma das Causas Da vossa Ruína Eu Eu A vossa Mãe Santa Mãe Do vosso Salvador Chamo-vos E suplico-vos Que vos Arrependais E vos Convertais Numa outra Ocasião Jesus Evoca A imagem Da Pietá Afim De traduzir O estado Da sua Igreja A imagem Do meu corpo Morto Que jaz Nos braços Da minha Mãe É uma Forma Simbólica De mostrar-vos A todos Vós Como a Vossa Apostasia Atraiçoou A minha Igreja Vê Minha Filha Guiei-te Para te mostrar A correta Imagem Da igreja De hoje Viste Esculpida No rosto De minha Mãe A sua Dor E viste Nos seus Braços O meu Corpo Inanimado Traído Martirizado Flagelado Transpassado E Crucificado E tudo Isto Representa O estado Real Da minha Igreja De hoje Minha Mãe Chora Sobre Ela Verdadeiras Lágrimas De sangue Como chorou Sobre o meu Corpo No Golgota Mas em pouquíssimo tempo Será renovada Transfigurada E ressuscitada Como eu mesmo O Senhor Ressuscitei Logo no início Desta revelação Disse-te que a minha igreja Está em ruínas E nestas ruínas As serpentes Fizeram já O seu ninho E a sua casa Nos seus meandros Ah, vassula Quanto sofro Terei de vir Para desaninhar Essas serpentes Que assobiam Entre os meus Mais santos Sacramentos E expulsá-las Da minha igreja Depois Terei de reconstruir A minha igreja A partir Dos seus alicerces Minha filha Viver-des E ser desrodeados Por este deserto Devastador É difícil E assustador Mas eu Estou ao lado De todos Quantos Me amam E adoram O meu santo nome Com amor Quero lembrar A todos Quantos Espeziam As minhas Obras divinas Que eu sou Riqueza infinita Todas as vezes Que eu vi A minha criação Rebelar-se Enviei Sempre mensageiros Portadores Da minha palavra Porque a rebelião Transforma em deserto A terra em que viveis Embora Os vossos antepassados Se tenham rebelado As suas dúvidas Não foram nunca Tão graves Como as desta Vossa geração Que duvida Mesmo De que eu falo Aos meus anjos Pré-escolhidos Confiando-lhes As minhas mensagens Hoje Hoje minha filha Tenho ministros Na minha igreja Que pretendem Acreditar em mim Mas Rejeitam Todas as minhas Obras divinas Que nestes dias Eu mesmo Vos ofereço E duvidam Que isso proceda Do Espírito Santo A sua aridez Condena-os E no dia do juízo Julgá-los Ei severamente Estes Deveriam voltar As sagradas escrituras E ler Como trabalha O meu Espírito Santo E como Abençoo Os dons Que ofereço Aos pré-escolhidos Todos eles Vêm de mim Minha filha Tu e eu Eu e tu Estamos a atravessar Este deserto Este deserto mortal Causado pela falta De amor Pela promiscuidade Pela indulgência Para consigo mesmos Pela vaidade Pelo rancor E pela recusa De tudo Quanto procede Do Espírito Santo A dureza de coração No escutar Condena-os Todo aquele Que rejeite As obras Do meu Espírito Santo Rejeita-me a mim Porque o Espírito Santo E eu Somos um E o mesmo Se veem Uma flor Ou a calcam Aos pés Ou a ignoro Propositadamente Não cuidando Nunca dela De modo a que Murche E assim Se desembarassem Dela O meu cálice De justiça Transborda E eles mesmos Já vão reconhecendo As primeiras gotas Da minha justiça A cair sobre eles Tudo aquilo Que eu lhes peço A esses E especialmente Aqueles que me servem Apesar de rejeitarem As obras Do Espírito Santo É que rezem 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 Para serem Iluminados E para Reforçarem A sua fé Vem minha filha Alegra-me sempre Lembrando-te Da minha Santa presença Amém Meus queridos ouvintes As mensagens Sobre a apostasia No seio Da igreja católica No seio Da fé católica Não terminam aqui No próximo volume Desta série A apostasia O mistério Da iniquidade Nós continuaremos A meditar Essas mensagens Tão graves Que nos revelam Como Satanás Se esconde Se oculta Nas palavras Dos padres E dos bispos De hoje Para afastar As almas Das aparições De Maria Santíssima E de Nosso Senhor Com a intenção De não deixar Que elas se convertam E se salvem Vamos rezar Para que Nosso Senhor E Nossa Senhora Conservem A nossa fé Intacta E preservada De todos Esses males Atuais E que não Permitam Jamais Que nos separemos Deles De suas aparições E de suas mensagens Até a próxima Se Deus quiser Amém 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 Obrigado.